Ei, ô Mori! Oi! Príncipe, quanto tá aí mesmo o negócio? Ixi, eu não sei, peraí. Vai lá. Ai, eu tô pegando mais um bicho. Tá quase, tá quase, falta só um pouquinho. Uh, um é. Não pega esse bicho aqui, Mori. Um é. Esse aqui não pega. Que bicho que você tá querendo? Ih, tá chovendo. Ah não, meu Deus, chuva! Pelo menos vai vir mais bicho. Corre, corre, sai da chuva! Pera, esse bicho eu demando aqui, tá me batendo. Sai da chuva! Não quero sair da chuva. Por que é debaixo do gomelão? Falta pouco, né? Ih, chuva de verão. Chuva de verão, meu. Um é. Ali, ali, eu vou pegar esses cabeçudinhos de filho da unha aqui. Eu sempre quis matar, mas... Oi, professor! Oi! Professor, professor. Oi, oi. Ih, também não consigo pegar esse bicho. Acho que ele tá quebrado no meu laço. Amor, teu esqueleto é aqui perto. Eita. Por que você não pegou ele? Ai, ai. Porque eu não vi, ué. Corra, venha pra cá, corra. Tô indo. Nossa! O que foi? Você sabe o que tá acontecendo? Me ajudei a empurrar ele. Para de me bater, esqueleto ordinário. O professor tá tomando uma surra. Vai, tite esse esqueleto. Cara, eu sou do parkour, sou do parkour aqui. Pronto, cheguei. Cadê? Professor, sai da frente. Cadê o esqueleto? Aqui. Empurra ele. Ih, quebrou meu laço. Só eu que tô vendo esse cordão umbilical ligado. Aí, aí. Eu também tô vendo. Tchau, esqueleto. Morreu. Morra, mas meu laço tá funcionando ou não? Seu laço é podre. Faz assim do meu laço. Ó, já deu, já, ó. Eita. Verdade, hein? Agora, gente, já deu. Já deu a energia aqui, ó. Faltava um só? Aham, faltava um só. Mas também a gente passou a madrugada. Foi uma leve briga com a espirinha, beleza? E você perdeu. Não, 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 não. Se você tomar água aí, fazer... Vai virar uma fonte, um chafariz. Vem, AKB, que bonito que eu fiz. Vem, AKB. Ó lá, tudo vazado, ó. Um monte de coisa ia sair. Oi, mamãe. O que você fez? Só falta fechar o teto aqui, ó. Acabou a madeira. Nossa, isso aqui é pra gente ver a luz da noite. É, eu deixei essa pavela aí, estude aqui. É da noite. Ô, professor, o que que você tem que fazer agora? Agora você vai precisar da outra varinha que eu mandei você fazer no começo. Ah, você tá de brincadeira, amigo. Vambora. Ah, não. Volta aqui. Tá, qual é a da varinha? Ah, caramba. Mas você tem ela já. Aquela roxa. Será que você vai fazer eu procurar aquela varinha roxa de novo? Varinha roxa. Deixa eu ver. De novo? Deixa eu ver se a gente quer. Coisa de magia. Não tem uma varinha aqui não, professor. Será que não dá nas coisas da escola? Ó, cristal wrench. C-R-Y-S-T-A-L. Já tá vendo? Você vai ficar se teleportando mesmo, é? Eu te dei uma magia que já faz isso. Para com isso, você tá me bugando. Ah, que é só me ver. Vou dormir. Boa noite. Boa noite, professor. Bom dia! Ai, 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 ai. Professor, vem aqui. Eu posso quebrar. Professor, você tá vulnerável de novo, professor? Não. Ah, é. Dizem, dizem. É magia. Eu posso, eu posso... Professor. Oi. Eu posso quebrar? Eu quero quebrar isso aqui, ó. Cadê o mago negro das trevas que tirou sua invulnerabilidade? Involverabilidade. Involverabilidade. O que foi? Aí. Professor. Amor, acho que o professor tá enganando nós. Tipo... Ele tava invulnerável. Acho que esse negócio de mago das trevas aí é tudo historinha dele. Tudo fachada. Tudo fachada. Ah, ai, ai. Fala pra você. Qual que é o nome do seu que você anulou? Cristal o quê? Eu peraí. Cristal Ranch. Ah, achei essa varinha aqui. Ah, manhã. De novo, não. A gente não já tem ela? Ah, era pra ter, né? Mas é alguém ficar roubando as coisas, né? Pô, céu. Tipa, 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 tipa. Para de ficar assim, tipo, aqui, ó. Que tipo, né, ou não. Que tipo, o quê? Não tem tipa pra você, não. Acho que o professor roubou mesmo as varinhas, Amor. E eu acho que alguém colocou no baú errado. Isso que eu acho. Mas não tem nenhum baú. Porque vocês são tudo perdidos. Tá, tá aqui, professor. O que que eu faço com esse negócio aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo. Agora você vem aqui no meio do círculo, que com certeza não é de macumba. Aham. Clica aqui no centro com... Cê sabe, né? Como assim, clica? Isso. Passa aí o raio. Tem que bater aqui, porque vim cá, cê é maluco. Vim cá, ué. E agora? Agora vem cá e faz a mesma coisa aqui. Aqui no meio? Aqui, ó. Aqui em cima. Ah. Ué. Era pra ter sumido. Ah, tá. Pronto. Tá indo. Ah, tá acontecendo o kumbas. Tá acontecendo o kumbas. Ué, tá indo pra casa. Tá indo pra casa. O que que colocaram aqui dentro? Não é porque a kumbas saindo aqui pra casa. Ah, não, não, não. É esse negócio. Amor, e que cê fez? Ai, como é que sai essa? Quebra logo. Pronto, quebrei. Vê quanto energia sobrou aqui ainda. 80. Como? Ok, eu vou... Ficar aqui na água. Eu vou... Vamos se matar afogado aqui, professor. Dá pra viver mais nessa vida, não. Essas... Essas pessoas... Eu não entendi o que cê falou. Então, essas pessoas... Intrometidas... Fazer os... Eu queria saber que esse negócio era interferência. Eu vou se matar afogado. Pra você ver de novo, velho. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Não, meu. Vocês que fizeram a kumbas muito perto. Não é culpa minha, não. Tô ouvindo. Vamos ter que fazer tudo de novo. Não, não, não. Morreu? É, eu acho que eu esqueci de contar que a armadura não deixa a gente... Não morrer tão rápido assim, sabe? Ela dá respiração. É. É... Você peida dentro dela, aí ela te dá gasto. É. Tipo isso. Tipo isso. Tá, professor. Oi. O que você acha, então? Mas, tipo, o problema tem que ser muito perto dela, né? O quê? Pra gente fazer os bichos ir lá dentro. Ah. É... Eu acho que é mais fácil atrair um monte de zumbi. Oi, tá difícil vir um zumbi. Tá, boa, professor. Vamos esperar ficar de noite. Vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco nós... Ai, ai, velho. Não é melhor a gente mudar ela de lugar pra cá? Não. Mas não vai adiantar muita coisa. É só encher de novo. É. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco nós volto. Vamos dormir debaixo d'água. Isso aí, isso aí, mole. Só cuidar pra não perder uma perna. Não, não corre tanto, não corre tanto, mole. Pouco, pouco, corre pouco. Isso. Vem, vem, vinha. Calma. Eles estão tudo cagados. Não esquenta. Ah, meu Deus. Não esquenta não. Eles são lerdos. Vai, mamãe. Vem se curando, vem se curando. Meu Deus do céu, mole. Você tá toda usada já. Vem. Lerure, vocês vão me pegar. Lerure, lerure. Vem, mamãe. Vão, príncipe. Ih, o cara do buraco. Olha lá, olha lá. Estão tudo cagados. Uh, botar. Ai. Uh, uh, boa. Sobrou um aqui, ó. Calma aí. Dou jeito nele aqui. Pronto. Ah. E agora? Tá. Vamos ver aqui, professor. Ih, pera. Olha, tem um mago ali batendo um zumbi. Um mago? Um mago branco. Olha, acho que ele é do bem. Ali, professor. Eu tô vendo, eu tô vendo. Igual que ele que eu vi matando o outro. Ei, mago. Ei. Psyu. É o mago da luz. Ah, banhinha de foco. E aí, cara. Quem? Como vai você? Bom, ali é de foco. Tava fugindo. Ai, fugiu. Olha, ele é amigo, professor. Não, não conheço. Mas ele não tá atacando a gente, tá vendo? Ué, ele fala inglês também. Ele fala inglês? O que ele tá falando pra você? Ele falou comigo aqui, se ele me conhece. Conhece não, moço. Você é daqui? Ué. Vai me deixar no vácuo? Beleza. Deixa ele aí. Acho que ele tá só... Sei lá o que ele tá fazendo. Não, deixa ele aí, né? Vambora. Apesar, ele pode ser da linha das trevas lá e tá vigiando a gente, né? Tá com bola de fogo na cara dele ali. Acho que ele deveria ter tentado me matar, talvez. Ih, acertei a cabeça dele daqui, ó. Eita. Headshot. Com certeza ele não vai ser nosso amigo depois dessa. Ah, nem tô ligando. Tá, pra você ir, vamos lá, de novo. Tá cheio, amor. O que agora é o que fazer agora? Não, peraí, deixa eu comer o ratinho frito. Bater aqui. Uh, pumas! Pão, pão, pão. Que isso? Pra que pão? Pão? É pro... É pro Deus nos macum... Rato, rato. Oi? Agora bater aqui. Ih, rato. E agora puxa a alavanca. Ué, deu certo não? Puxa a alavanca. Agora sim. Ih, agora sim, ó. Aqui, ó. A caatinga aqui dos bichos. Tá fazendo o cumba. Tá fazendo o cumba. Aí, ó. Me deu o livro. Livro. Iba. Me dê. Você tem que tacar esse negócio. Ah, verdade. Verdade. Eu não sei. É que eu tava ansioso. Tava ansioso. Tava ansioso. Uhul! Agora, Project Spell. Vou ver se isso... Ih, caspita. Acho que isso vai dar amanhã. Ai, meu Deus. Tá, como eu tô invocando um monstro, eu acho que essa aqui tá bonita pra ser. Aí vai ser aqui... O nome vai ser... É... Grande Amigo. Ponto. Professor? Oi. Meu Deus. Eu tô com medo, professor. Vamos longe daqui. Vem para lá aqui, ó. Tá com as batatas? Que batata? Vem, monstro. Batata? Ah, não, professor. O quê? Ó, vamos lá. Três, dois, um e... Uhul! Ih, maninho. Como é que vai? Eu consigo subir em cima dele? Eu acho que não. É, amigo! Amigo, meu Deus! Que da hora! Ele é do bem! Ele é alto. Caraca, meu! Que caraca, que da hora! Nossa, que medo! Ah, nossa, eu já tava... Pera, deixa eu ver uma coisa. Tá desnutrido ele, tadinho. Ih, só dá pra coisar um, professor. É só um por vez mesmo. Ah, você queria fazer o quê? Um exército? Lógico, chegar assim com a... Não, morre, você não fez isso. Não, morre, é meu amigo. Não, morre, é meu amigo! É, eu acho que não é muito legal agredir ele, sabe? Não! Não, morre! Ah, eu quero curar! Tem que matar ele, ué! Não vou deixar ele bater a C. Mas eu tava tentando curar ele! É, curar ele com a bola de fogo, né? É, foi sem querer. Ué, acho que minhas bolas de fogo estão saindo pela culatra. Eu não consegui curar ele! É que eram minhas bolas de fogo, né? Até você me roubar. Acabou a minha mana agora. Não consegue invocar outra? Consego. Nossa, que briga! Ah, consigo sim, quase não gasta a mana aí. Que delícia. Agora não bate nele, viu? Já pensou se ele já vem revoltado? Tenta curar ele, pra ver se curar ele vai te bater também. Curar? É. É, bate, ó, dá dano, não cura. É porque ele é morto, gente. É mesmo? Vocês não tem como curar um morto. Ah, verdade. Calma, meu amigo, calma, calma, calma. Ela é... Eu sei que ela é chata. Foi culpa sua! Ela fede azedo. Ué, calma. Quero ver quem que vai limpar isso. Eu sei que vai limpar, professor. Tipa, 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 tipa. Tá. Ô, professor. Oi? A gente... Eu perdi meu dragão. A gente vai ter que fazer outro coiso, bikes. Vamos ver. Aquele bicho lá chamava Dragon Bike. Vamos ver. Bike. Que que tem aqui de bike? Tem vários outros monstros aqui de bike Qual mais? Tem bike de porco, acho que porco não voa De vaca também não voa De aranha, aranha também não deve voar não Oveia também não voa Galinha só que voa Galinha não voa Depende Galinha plana só De lobo, lobo também não voa Não, mas se eles pegam um avião De creeper e pônei Tem pônei que voa, professor? Tem pônei que voa, tem pônei que anda Tem pônei que nada Ué Tá, que nada eu não sei, mas eu sei que tem que voa Tá, vou fazer o pônei então Vamos ver o que vai ser A gente tem diamante né, Momori? Nossa, que pônei caro É, com oito diamantes Meu Deus Deixa eu ver se temos diamantes Temos dez diamantes Professor, para com isso Eu tô checando a fechadura Fica o fechador Eu vou checar sua fuça Oh Cara de fuinha Tá te chamando Oh, eu tô chamando você Cara de fuinha Deixa eu colocar essas tranqueiras aqui Não, isso aqui não Isso aqui é magia, legal Ah, eu tô com uma raiva Tá com uma raiva do quê? Esse monte de tranqueira no inventórios Na minha mochila Você sabia, Momori, que inventórios se chama mochila? Iglese? Não Estou muito do Iglese hoje Não sabia Tá, eu preciso de uma cela Cadê a cela? Ô, desgrama Cadê a nossa Amor? Tinha uma outra cela, Amor? Não, tinha Tinha Ah, você colocou lá perto dos negócios dos cavalos Cadê a magia que teleporte? Ok Aqui, ó Sumi Sumiu? Uhul Caramba, que essa magia é muito boa Nossa Cheguei dos cavalos já Passou alguma coisa voando aqui Pera Ué Essa é a melhor magia que tem Mas peraí, o que a gente vai fazer agora mesmo? Depois ainda reclama Eu preciso de uma cela Fala que eu só dou magia boa pra ela Ah Ah, primeira magia Duas magias só que eu tenho boa Três? E ele nem agradece, né professor? É Agora deixa eu entrar dentro de casa Ih, caspita Aí Cadê você? Tô dentro de casa Fazendo aqui o O trequito, o treco Tô tentando Tenho pôneis Tenho pôneis Vamos morrer, você ainda tem o dragão? Tenho Eu não tenho mais dragão Porque toda vez que eu Eu coloco ele Eu guardo aí, pois O que você tá fazendo, príncipe? O caminho? Tá Ô, ô professor Oi Esse pôno tem asa não Ah, então volta ele e coloca a outra Ah Coisa gay Ué, você que quis fazer? Eu acho que combina com você Combina mesmo, amor Combina com a senhora, sua tia E parece você, Mauri Vamos lá Vamos lá que nós temos que enfeitar o mostro ainda Não temos Temos Vem cá, siga Mas só depois do almoço Vou fazer o almoço Que almoço, o que é, ué? Vem cá Vou fazer o almoço agora Nós temos que enfeitar o mostro Tá bom Só depois do almoço Ah, meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tchau, tchau Tchau